Eu sou o Marcel da Tunimec e vou falar sobre o meu empresa GT, carroceria GC no 2000. A primeira memória que eu lembro de carro, meu pai tinha um uninho, 86, vermelho, que eu adorava. Tinha aquela maçaneta de abrir na lateral da porta. Uma vez a gente saiu e foi numa festa, foi com outro carro que ele tinha, que eu não me lembro agora qual era. Eu não lembro exatamente da situação, mas foi porque eu chorei tanto que ele teve que voltar em casa para pegar o uninho vermelho e para a gente ir na festa com o uninho vermelho, tanto que eu gostava do carro. Minha primeira memória com a marca Subaru foi no solano do automóvel de 1995, se eu não me engano, que a Subaru já trouxe o empresa GT. Esse modelo turbo, não tinha todos os acabamentos bonitinhos que nesse carro tem, mas já era um carro 4x4, mecânico, 5 marchas, turbo, que na época era um carro, era o carro. Meu primeiro Subaru foi em 2002, final de 2002, eu estava no último ano da faculdade. Um conhecido amigo nosso tinha um Subaru, empresa GT 98, branco, com as rodas brancas, lindo o carro. E ele sabia que a gente queria o carro, falamos que quando ele fosse vender era para ele falar para a gente. Um dia eu cheguei em casa, o carro está na garagem, eu desci e peguei o carro de surpresa, o carro. Meu pai não tinha falado nada, me emocionei, comecei a chorar. Falei para o meu pai, vamos dar uma volta. Falei, filho, eu não quero, estou cansado, vai lá você. Pegou a chave e me deu assim. Fui na Anhanguera andar com o carro, que meu pai mora aí perto da Anhanguera. Então pude pegar uma estrada sozinho, de noite, fiquei realizado. Eu tinha 21 anos, fiquei doido. Era o carro, nunca tinha andado, eu já conhecia o carro, já tinha visto. Falei para esse amigo nosso que se ele fosse vender era para falar com a gente, mas nunca tinha andado no carro. E fui andar a primeira vez sozinho ainda, foi uma experiência inesquecível. Por que Subaru? O que eu acho do Subaru, depois que eu tive um, eu vi que ele é um carro muito versátil. Já tive o BMW M3 alemã também, que era um carro de motor. Eu sempre gostei de carro que tivesse motor. E geralmente os carros de motores, fortes, são carros desconfortáveis, de uso um pouco limitado. O nosso asfalto aqui de São Paulo, eles são muito baixos, duros. E comparando ele com uma BMW M3 que eu já tive, ele é um carro que, um exemplo, não dá para ir para o sítio, por exemplo, com a BMW. Dá para você andar no dia a dia com a BMW, que era muito baixa, dura. Já o Subaru eu vou para o sítio, eu vou para a praia, eu vou para a pista, eu vou para a igreja, eu vou para o supermercado. E não tem erro com ele. E ele enfrenta bem o nosso asfalto. Ele foi um carro campeão de rali, então tem essa remete, essa lembrança aí do rali, de andar na terra e tal. Então eu tenho um carro já há 10 anos, nunca tive nenhum problema com ele. Nunca bateu embaixo, em nenhum lugar que eu fui. Então é um carro que dá para ir para qualquer lugar. O Subaru Branco ainda o meu irmão estava andando na Faria Lima. Isso foi no ano 2002, foi no ano que a gente comprou o primeiro Subaru. Encontramos um outro menino, com o irmão também, com o Subaru Azul. E aí a gente, no trânsito, falou, vamos parar ali para conversar e tal. A gente parou na concessionária Subaru na época, que era na Avenida Europa. E desse encontro aí com esse menino que é o Nicolas, Brothers Aço, Nicolas e o Douglas, surgiu uma amizade fantástica, que a gente é super amigos até hoje. A gente se encontrou naquela ocasião na concessionária Subaru. Trocamos contato, conhecemos outros meninos que também tinham Subaru. Na época foi criado um clube. Fizemos alguns encontros, fomos uma vez para Campos do Jordão. Algumas aventuras em estrada aí, não recomendadas para os dias de hoje, nem para a época na verdade. Mas foi bacana, a gente já fez muita coisa junto. Depois, a gente foi para a pista junto, foi para a Interlago junto. Fomos para a Capo Ava junto, andar de Subaru. Tem outro amigão que, inclusive, ele comprou do primeiro dono o carro, que é o Thiago Tanahara, outro brother. Gente finíssima, Thiagão, parceirão, subarista puro também, tem ainda Subaru. E a gente fez uma amizade que a gente estava junto todo fim de semana depois disso. A gente ia para o cinema com as namoradas juntas, a gente saía sempre junto. Todo mundo com o Subaru, a gente foi se encontrando no Hotel Fazenda uma vez também, todo mundo com os carros. Então, através do carro, a gente criou um ciclo de amizade muito grande, muito legal. Que fez a gente aí, eu dos 21 aos... até hoje, né? Porque hoje todo mundo é casado, com filho, mas a gente saía demais junto. Se vê de vez em quando ainda, mas a gente tem família, é um pouco mais difícil. Mas todo mundo se gosta, conversa, anda de carro junto, tem Subaru ainda. Os meninos trazem aqui os carros ainda para a gente arrumar. A gente é amigo, muito amigo. Gostei da primeira vez que eu vi. A primeira oportunidade que eu tive de ver esse carro foi em Interlagos. Eu estava com o meu Subaru branco. Esse carro estava na pista, era de um rapaz chamado Ricardo, se eu não me engano. E ele falou que já tinha colocado o módulo Pro Drive e tal. E na época era um carro semi-novo, né? Pouco tempo depois, o Thiago Tanahara comprou esse carro. Aí o Thiago é um cara que gosta de fazer as coisas bonitas e bem feitas. E ele fez alguns upgrades no carro. Trocou escapamento, colocou suspensão, colocou o volante de motor aliviado, mais leve. Trocou turbina. E fez toda essa montagem na concessionária Subaru mesmo. Ele conhecia o pessoal lá da concessionária, né? Quem montou esse carro foi o Osmar, da Nihon. E o Osmar que montou esse carro. O Thiago ficou com esse carro, sei lá, uns dois anos. Uma vez fomos num encontro ali no estacionamento do shopping do Hotel Transamérica. Um evento chamado Pro Solo. Era uma pista de cone. Quem fazia o tempo mais rápido era o ganhador lá desse evento, né? E o Thiago foi com esse carro. Quando eu vi o Thiago arrancando com esse carro, eu falei, meu Deus do céu. Ele arrancava cantando o pneu às quatro rodas, mas muito forte. O problema é que isso, depois ele me contou, que depois desse evento ele teve que trocar a embreagem, né? Porque não aguenta. Esse carro, por ter um volante de motor aliviado, ele tem pouco torque embaixo da rotação. Então tem que subir muito o giro pra ele conseguir sair forte. Então o Thiago, depois disso, trocou a embreagem e vendeu o carro. Aí ele vendeu pra quem? Vendeu pro Nicolas. Esse menino que foi o que eu conheci na Avenida Faria Lima, andando subado. E o Nicolas também ficou com esse carro um ano. Eu falei, Nicolas, quando você for vender, esse carro é meu. Dito e feito. Aí o Thiago tava já com outro Subaru, um WX 2006, mexido também. Aí o Nicolas comprou esse carro do Thiago. Eu comprei o carro do Nicolas. E o Thiago comprou um Lancer Evolution de um outro amigo nosso, o Kleber. Então eu, quando fui pagar o carro, eu não paguei nem o Nicolas e nem o Thiago. Eu paguei o Kleber. Ó a volta que deu. Aí o Kleber vendeu o carro pro Thiago, o Lancer Evolution. E o Nicolas comprou o WX, que no futuro, um ano depois, passou a ser do meu irmão, que ele comprou do Nicolas. Então, você vê, até nas amizades aí, os carros ficam tudo entre os amigos. Então eu sou o quarto dono do carro hoje. Já tenho ele há uns 10 anos. E, sinceramente, não tenho intenção nenhuma de vender. Até porque se eu vender esse, eu não acho outro, né? Então é um carro que dá pra se divertir legal. Não faz até hoje. Ele não faz feio pra carros mais novos, mais potentes. A primeira vez. A primeira vez, esse carro era do Nicolas ainda. A gente se encontrou no postinho Teixaco, na Avenida Europa, que era o ponto de encontro da galera aí da época. Quem... entendedores entenderão. E a gente se encontrava no posto de terça-feira, de madrugada. Depois saía pra andar na estrada. E a primeira vez, tava lá com o Douglas, irmão do Nicolas, eu fui dar uma volta. O carro já era famoso, né? Porque ele era rápido, perante aos carros dos colegas. Então eu fui dar uma volta, achei o carro uma delícia. E conforme eu já tinha dito pro Nicolas, eu falei, Nicolas, quando você for vender esse carro, eu vou comprar. Dito e feito. Ele tinha outros, muitos outros amigos interessados, né? Mas pela nossa grande amizade. Então agora vocês vão ver se dá pra se divertir com ele ou não. Aqui estamos numa pista. Então dá pra acelerar. Ó, segundinha. Dá pra chegar aqui a um 120. 4x4. Derrapa as quatro rodas. Não tem essa de sair de traseira. Não tem controle de estabilidade. Não tem nada. O negócio é bruto. Aqui não tem mimimi, não. E é um carro bem divertido. Ele chega na estrada, não é uma aconselhável, né? Mas ele chega aos seus 250 por hora aí, tranquilamente. É um carro muito interessante. Câmbio manual, né? Punta-ataco pra fazer a curva. Ó, esparramos as quatro. É um carrinho muito na mão. Se alguém quiser comprar um desse, vai penar pra achar. Porque o meu, eu não vendo. Ó, escapadinha gostosa. E é um carro muito... Muito na mão. Quando eu tô com esse carro, o melhor momento, acho que é... Todos os momentos que eu tô com ele. É claro, todos os momentos em que é possível você ter um espaço pra dar pelo menos uma aceleradinha, né? Primeira e segunda, tal. Ele tem um barulho único. Geralmente os Subaru's todos têm um mesmo tipo de barulho. Aquele pó-pó-pó bem grosso. Esse carro ligado, você quase não escuta o barulho dele. Mas dentro do túnel, desafio. Quer ver aqui, carro barulhento? Ferrari dentro de um túnel é bem barulhento, não é? Eu acho que esse carro dentro do túnel fica pau a pau com uma Ferrari, viu? Mas ele só faz barulho mesmo quando entra a pressão de turbo, né? Enquanto não tem pressão, o escapamento é bem dimensionado. Os gases não fazem barulho, mas quando vem pressão, o barulho é bem alto. Sempre fui muito cuidadoso, né? Os antigos donos também eram bastante cuidadosos. E comigo, graças a Deus, eu tô com ele há uns 50 mil quilômetros. Nesses 10 anos eu rodei uns 50 mil. Nesses últimos anos, depois de uns 5 anos pra cá, depois que eu tive filho, 5, 6 anos, eu ando uma média de 2 mil quilômetros por ano. Então eu ando muito pouco. Mas eu troco o óleo do motor, óleo e filtro impetravelmente a cada 6 meses. Rodo mil quilômetros, mas troco óleo. Mil quilômetros hoje, quando chegou nos 100 mil, fiz a manutenção que é preciso ser feita, a mais importante do Subaru 100 mil, troca de corredentada, fluídos, troca de vela. Então graças a Deus esse carro nunca deu nenhum shabu na minha mão. Não, o último, recentemente, inclusive foi o Osmar da Nihon que passou o aparelho pra mim, tinha uma sonda lâmida travada, eu troquei, o carro tá ok desde então. De upgrade, ele tem rodas OZ, ele tem escapamento, desde o coletor, de inox, dimensionado. Não tem catalisador, escapamento de 2,5 polegadas até lá atrás. Tem barra de estabilizadora traseira mais rígida, barra na frente também, entre as torres do amortecedor. Tem amortecedores com regulagem, caiaba na frente e atrás também. Tem turbina maior, uma VF32, se não me engano. Modo Pro Drive, se eu não me engano tem, tem também volante aliviado. Ele perde torque na baixa, mas o carro em alta rotação fica bem legal. Freios Brembo, então ele tem umas traquinagens. O interior é original, ele só tem um painel de fundo vibra de carbono, mas o restante internamente, manopla, câmbio, volante, banco, é original. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mecânica frágil? Então, como eu venho dito, eu tenho quase 10 anos no carro, eu não tenho nenhum histórico de quebra dele. Quebrou uma vez no suporte da barra estabilizadora traseira, né? Asfalto, buraco, São Paulo, Brasil. Mas em relação ao motor, nunca tive nenhum problema, não. Sinceramente, eu ando bem forte com ele. O giro tá sempre lá em cima, 5, 6, 7 pau. É que, aquele negócio, se você cuidar bem e não querer tirar do carro, além daquilo que ele tem condições de oferecer, ok. Subaru, porra, Subaru é conhecido justamente por ser um carro que não quebra, né? É claro que se o pessoal não cuida, qualquer coisa quebra, mas cuidando, é difícil um carro quebrar hoje em dia. O único problema da Subaru é que ela não é, historicamente, de peças à pronta entrega, né? Quebra alguma coisa, tem que encomendar, mas geralmente a gente manda chassi pra concessionária. O pessoal lá tem as peças, não tem as peças lá, mas pedem as peças, demora talvez, às vezes um mês pra chegar, mas até agora eu nunca tive problema. O único probleminha que eu tive no carro é o radiador, que é comum nesse modelo. Começou a vazar água, furou o radiador, eu troquei o radiador por um radiador do mercado alternativo de alumínio, com capacidade de refrigeração melhor. Até aí, tudo beleza. Defeito crônico, eu não sei se é pela manutenção ou pelo cara que tá atrás do volante, mas radiador costuma furar, desubaram. Compressor do ar-condicionado também começa a roncar, já troquei desse, inclusive, uma vez. E câmbio, câmbio falam que não é muito resistente. Até hoje, eu pelo menos nunca errei uma marcha a ponto de quebrar o câmbio, mas alguns amigos, né, não posso dizer o nome aqui, mas quebraram a segunda marcha. Foram puxar, sabe dar aquela puxada do rabo, igual falam que é puxar o rabo do gato? Uau, nossa! Aí, perdeu todas as engrenagens da segunda marcha. Juso é um carro pra andar no trânsito todo dia, mas não é um carro legal, não. Até porque andar no trânsito, que carro que pode ser legal pra andar no trânsito? Acho que o Corolla deve ser top. Não, teu carro automático, né, tiozão, Honda Fit. Esse é um carro pra você andar no fim de semana, geralmente tem menos trânsito. A posição é que o carro é duro, né, o carro é todo duro. A embreagem é dura, o carro é duro. Não é um carro confortável. O Evo até acho que seria uma posição bacana, mas o Evo vieram pouquíssimas unidades pro Brasil. Lancer Evolution 10, então. A maioria, 99,9% eram câmbios automáticos. Os poucos mecânicos que tinham eram de importadores independentes. E, sinceramente, câmbio automático, meu amigo Bruno Mesquita, né, piloto, profissional e tal. Não, pô, tem que ver os câmbios de hoje, automático, DSG, dupla embreagem. Bruno, não, valeu, mas prefiro mecânico. Você trocaria esse carro por uma nova geração do Subaru? Não, não trocaria. Você pega a geração nova do Subaru, procura aí na internet pra vender. Tem uma porrada. Procura desse aqui, você não vai encontrar. Então, esse é um carro que entrou pra família já. Eu vou, às vezes, buscar meu filho na escolinha de Subaru. Ele chega no Subaru e abraça o Subaru, assim, tá até uma foto dele abraçada no carro. Então, ele falou que já quer o carro pra ele, ele tem seis anos de idade hoje só. Vai poder dirigir daqui 12 e eu espero não vender o carro mesmo. Se eu tiver a oportunidade de ter um outro modelo, um Subaru mais novo, que eu acho legal, o Subaru STI, eu acho bem legal. Mas esse eu não vendo. Se eu pudesse ter outro carro dos anos 90, tem algumas boas opções. Mas já tive também um carro dos anos 90, que na época era um carro diferenciado. Pra quem já teve um, o Citroën ZX Dakar, quem já teve um e teve a oportunidade de fazer curva com aquele carro. Então, pra conhecer um carro bom de curva que nem aquele. O carro que eu teria dos anos 90, já tive o Citroën ZX que eu gostava. Sinceramente, o GTI, o GTI. GTI 16V é que eu sei que hoje esse carro anda, um up TSI anda na frente, né? Mas é um carro que na época eu gostava muito. Mas o carro dos anos 90, 2000 que eu teria, eu não teria, eu tenho. Então, esse carro eu demorei pra medir a potência dele num dinamômetro, né? Originalmente ele tinha 218 cavalos no motor. Eu fui medir uma vez com gasolina comum. Geralmente eu mando de gasolina pode, mas eu quis medir a comum porque aquela potência pelo menos é garantida. Ele deu 250 cavalos na roda. Fazendo as contas aí dos dinamômetros, dá uma média de 310 no motor. Mas depois disso, nosso amigo Ricardinho, ACF, esteve aqui na oficina e mostrei pra ele o carro, ele gostou. Vi uma mangueirinha lá errada, ligada num regulador de pressão da wastegate da turbina. E ele mesmo arrumou pra mim aqui na hora, fomos dar uma volta de novo, ele ganhou 0,3 de pressão quase. Ele andava, dava um pico de 1,1 kg, 1,1 kg, 1,1 kg e hoje dá um pico de quase 1,4 kg. Pela experiência que ele tem, ele falou que seguramente mais uns 20, 30 cavalos na roda veio. Então 250, com comum, considerar gasolina a pódium e esse ajustezinho que o Ricardinho fez, dá uns 280 cavalos na roda. Posso dizer que é emocionante. O que eu acho desse carro na pista? A gente teve a oportunidade de andar no cartão da aldeia agora com esse carro, né? Mas já andei em Interlagos também. Pra Interlagos, sinceramente, eu acho um carro fraco, porque a pista é muito larga, é muito grande. É muito, muito espaço pra esse carro lá na pista. Andei também com ele na pista da aldeia recentemente, uma pista de kart, um kartódromo. Então é muito compacto ali, ali falta espaço. Mas posso dizer que em Interlagos ele chega aos seus 220 no final da reta. Dentro do kartódromo ele chega mais lento que um kart, acho. O kart chega lá uns 140, 150, chega a 120. Ó, pra quem quer comprar um Subaru, o que eu dou de dicas? Procura achar o carro com um histórico bom. Ver o carro pessoalmente, se o carro tá íntegro, né? Se nunca foi batido. Esse, por exemplo, nunca foi batido. Essas manutenções estão todas em dia. E, né, procurar. Se alguém quer comprar um Subaru e realmente dê um pouco de prazer, é comprar um Subaru mecânico, né? Porque, bom, o carro automático não é pra mim. Se o carro tiver em boas condições, levar numa mecânica, talvez, especializada Subaru. Tem muitas aí por aí. Eu mesmo conheço duas. Tem o Osmar da Linron. Tem o Thiago Tanahara aqui. Ele junto com o Evo tem a Automotec. São bem famosos também na manutenção de Subaru. Se a manutenção estiver ok, divirtam-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.